Galera, Natal chegando aí, nada mais que você mandar mensagens ou frases ou stick, adesivo para o WhatsApp, compartilhar com seus amigos ou familiares. Tem um aplicativo na Google Play Store que tem 4,8 de avaliação, aplicativo é ótimo, tá galera? Eu vou até abrir aqui o app pra vocês, caso você ainda não me conheça, eu sou o Carlos Henrique, dono do canal, beleza? Bom, primeiramente a gente vai ver uma parte de aplicativo referente a isso, mas vamos clicar em Natal, adesivos para o WhatsApp. Vamos clicar nele e será esse app aqui, como eu falei pra vocês, ele tem 4,8 de avaliação positiva, tá galera? Os comentários aqui é positivo também, ok? Vamos clicar no botão instalar, ele é bem simples, não ocupa nada de espaço no seu celular. Fazia tempo que eu não trazer vídeo pra instalar aplicativo no celular, né galera? Fazer isso aí lá no ano de 2017, 2018, enfim. Bom, baixou aqui o app, tá verificando aqui, né? Pra ver se não tem nenhum vírus. Vamos clicar em abrir. Bom, como vocês podem ver, tem vários adesivos de Natal aqui, galera, bem interessante. Desci um pouquinho mais abaixo, tem muitos, tá? Tem de cachorro de Natal, tem elementos de Natal, é... Feliz Natal 2024, emoji de plano para o Natal, Tem um emoji de carinha sorridente, 3D, bem interessante. Você vai escolher aí de acordo com o seu gosto, tá bom? Eu vou selecionar um aqui só pra não perder muito tempo. Clicar em emoji sorridente. Bom, galera, aqui nessa parte podemos adicionar ao WhatsApp, correto? Eu vou clicar em adicionar. Bom, pessoal, depois que você clicou em adicionar, você vai clicar no seu WhatsApp. Ele vai perguntar se você quer adicionar esses emojis, né? Sorridente de Natal. Vamos clicar em ADD e ele foi adicionado no seu pacote do WhatsApp. Eu vou adicionar mais um, tá galera? Pra ver se a gente acha um bem interessante aqui. Meu, tem muitos aqui que dá pra você escolher. Eu vou subir mais um pouco mais pra cima e vou pegar esse aqui, ó. Do emoji de cachorro de Natal. Vamos clicar e vamos adicionar no WhatsApp. Bom, depois que você clicar em adicionar, novamente vai aparecer pra você abrir o WhatsApp e clicar em ADD. Beleza, foi adicionado nossos emojis, né? Ou stickers do WhatsApp de Natal. Agora a gente vai abrir aqui o WhatsApp. Você vai pegar um contato pra você mandar mensagem, correto? Vou mandar pra mim mesmo. Vou clicar aqui no sticker e vou clicar lá no outro sticker, tá galera? Aquele que a gente faz e escolhe os stickers. Vamos clicar no botão mais aqui. E agora você vai na opção minhas figurinhas e vai aparecer aqui os emojis que a gente adicionou lá no aplicativo. Que seria esses daqui, tá vendo? O de cachorro e o emoji sorridente. Vou clicar nesse aqui. Vai aparecer vários. Se eu quiser apagá-lo, eu posso apagá-lo a qualquer momento. Então eu posso selecionar qual que eu quero, ó. Tá vendo? Só tocar na figurinha e você clica em cima, tá galera? Segura. Ele vai perguntar se você quer adicionar. Então você clica em adicionar. Você pode adicionar outro aqui, ó. Porque ele vai ficar salvo lá nos favoritos. Quando você for enviar pra outra pessoa, já vai tá salvo, tá bom? Eu vou voltar. Agora eu vou selecionar o do cachorro que a gente tinha escolhido. Ó, tem vários aqui. Vou selecionar esse. Segurar em cima e adicionar. Adicionar e eu vou adicionar o último aqui. Adicionar. Agora eu vou voltar aqui. Vai clicar nesse... Nessa opção aqui que eu vou marcar pra vocês em vermelho novamente. Depois de adicionar. Você vai ver lá embaixo, galera, que ele já tá adicionado nos favoritos. Então eu vou selecionar meu emoji aqui. Olha só. Já tá tudo aqui. Eu posso enviar quantos eu quiser, tá vendo? A gente tem um dos cachorros também que a gente adicionou, né? A deles aqui, ó. Os dogs. Olha lá. Bem interessante, tá, galera? Simples, fácil e rápido. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui.